Olá, menináticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de um Botox, um machado que eu já venho já observando nas farmácias, tá? Em algumas lojas de cosméticos e hoje eu resolvi trazer pra vocês, né? Então, hoje eu digo passo a passo, deixa eu falar pra vocês em relação a eu e Botox, certo? Gente, eu uso Botox no meu cabelo uma vez no mês, tá? Eu dou progressiva do meu cabelo a cada 3 a 6 meses, depende muito da progressiva que eu usar A vida eu fico 6 meses sem dar, né? E utilizo o Botox tanto pra fazer uma reparação profunda, quanto pra ajudar aí a alinhar mais os meus fios Dando aquele efeito liso que a gente ama e adora E o Botox da vez foi o da Gota Dourada, tá, meninas? Esse aqui é o vermelho, ele é o extra forte Mas a gente tem ainda o amarelo e o verde O verde, se eu não me engano, ele é orgânico, tá? Mas vamos deixar aí de lero lero e partir logo aí pro nosso Minia Passo a passo, vem comigo Eu já lavei meus cabelos como eles pedem, com shampoo anti-resíduo Tirei todo o excesso de água na toalha Não usei fonte de calor pra isso Ele ainda tá um pouco molhado aqui, assim E eu vou dividir meu cabelo em 4 partes Aplicar com pincel e com o auxílio do pente fino, tá? Não tem um cheiro muito forte, é porque eu fiz assim porque eu cheirei de vez Não tem um cheiro muito forte Ele é assim, ele tem uma cor meia perolada E ele é bem consistente Então vamos lá começar a passar nos cabelos, tá? Eu vou dividir meu cabelo em 4 partes E como eu sempre começo, pela nuca, com pincel E passando aí ao pente fino E minha mãe está na porta me olhando E nisso me desconcentra tudo Nem finiu Votei! Vamos de resenha, vamos de resenha, né? Vamos lá Alisar esta bagaça Será que vai desbotar? Gente, no vídeo meu cabelo está preto, preto, preto Saia do sol Pra você ver, o vermelho predomina nesses meus fios Não quer me largar de jeito nenhum Fazer o quê, né? Vamos lá aplicar o nosso botox da gota dourada Tchau! 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 Bom, meninas e meninas Vai sair um barulhinho de chuva Porque Salvador já tem 10 dias Que não para de chover de jeito nenhum Cai realmente o dilúvio Mas eu preciso gravar vídeo Então vai ser com esse barulhinho De chuva E vamos lá falar desse botox Quero começar dizendo logo de animão Que, gente, ENER não é compatível com nenhuma química A gente já sabe disso E não é de hoje, tá? Então vamos ter cautela em relação de usar botox Progressivas, selantes Pra não dar shabu Quando eu falo pra não dar shabu Pra você não ficar careca Tá? Porque tem muitas loucas Que eu vejo nos grupos que eu passo assim Eu paro e reflito e penso Eu tô pagando o curso a todo É neste nível Porque, meu irmão, já vi cada história que eu fico assim, ó Fazer o quê? Mas vamos lá, né? Compatibilidade Não vou dizer a vocês aqui que ele é compatível Mas eu vou dizer a vocês que possa existir uma possibilidade Tá? Que é O seu cabelo está saudável Está forte Não está com quebra Não está com queda Tá? Cabelo bonito Cabelo saudável Que não tem problema nenhum Pega uma mexinha Faz um teste Se passar aquele três fiozinho Pode botar na cabeça sem medo Respeitando sempre o tempo de pausa Como se pede pra deixar Trinta minutos Não é uma hora Sacou? E não venha pra cá me dizer Ai, meu cabelo é resistente Eu tenho que deixar Mais tempo Para que tá feio, tá? É trinta minutos Quarenta minutos Cinquenta minutos Sessenta minutos Deixa lá O tempo que o fabricante manda Tá? Não ultrapasse esse tempo Pra depois Não danificar o teu cabelo E você querer botar a culpa No coitado da química Conheço muitas que fazem isso Dorme até com o bichinho do Enem no cabelo E depois bota a culpa no pretinho É bem isso, né? E antes que vocês me perguntem Não, meu amor Meu cabelo não é Enem, tá? Ele tá pretinho aqui Assim a mais Depois eu conto pra vocês Que foi o que eu fiz com ele Mas vamos lá falar do Botox Vamos lá falar do Botox Vocês viram aí o passo a passo, né? Que é simples e fácil A única regra Que eu não segui Nesse passo a passo Foi o seguinte De ter que lavar o cabelo novamente Gente, eu tô fazendo Botox Não é uma progressiva Então, fabricante Da Gula Dourada Por favor Não venha pra cá mandar Eu lavar este cabelo novamente Depois que eu faço Todo um processo Mas aí eu vou dizer uma coisa a vocês Se você sentir Que depois que você fez Todo o processo Que o fabricante mandou E sentir que o cabelo ficou pesado Vai lá e lava novamente Lavar, gente Não é com shampoo Vai lá e retira com água novamente E finaliza com escova e prancha Certo? Qual foi o passo que eu fiz? Deixei agir por 30 minutos no cabelo Tirei todo o excesso Do produto, do cabelo Vim com a escova rotativa Se você não tiver escova rotativa Usa a escova secador Que você tem Ah, ele não tem o secador Bota a cabeça no ventilador Que funciona pra secar o cabelo Do mesmo jeito Só que aí vai ficar Parecendo um fuá Né? Ou então deixa secar natural E você vem e capricha na prancha Porque o que dá o usamento É a prancha A escova vai ajudar A alinhar os fios Pra quando você vir com a prancha Os fios tá alinhadinho Mas Capricha na prancha Prancha a 230 graus Se você tiver um cabelo resistente Se você tiver um cabelo fino Loiro Ou tingidos Prancha em 200 graus No máximo 200 ou 180 Tá? Menina Se atendem a isso Se você tem um cabelo descolorido Um cabelo muito fino Vai dar uma progressiva Vai dar um Botox Prancha no máximo De 200 graus Cabelos coloridos Mas é Ah, meu cabelo é colorido Mas é resistente Então prancha De 230 Ah, desbotou Matiza, meu amor Não tem essa De que Ah, o produto desbota o cabelo Amor, matiza E dizer uma coisa a vocês Esse daqui Não Esse Botox Não desbotou o meu cabelo Tá? Continuou A mesma cor que tava Aquele castanho meio avermelhado Que eu não tava mais suportando Certo? Mas ele não desbotou O meu Bebeu Ponto pra ele Reclamei do cheiro Sim Reclamei do cheiro Porque ele tem um cheiro Forte Não sei dizer a vocês Se é um cheiro doce Se é um cheiro meio azedo É um cheiro assim Eu tenho uma progressiva ácida aqui Que é da Borabella Mas ela tem um cheiro agradável Ela tem um cheiro meio doce Meio doce Não tão doce Mas não me incomoda Esse cheiro dela Mas esse daqui Me incomodou um pouco O cheiro sim Tá? Mas isso aí gente Vai de pessoa Pra pessoa Como diz Maria Pessoa Né? Então vai de pessoa Pra pessoa Mas O cheiro me incomodou Sim Porque eu tenho uma coisa Com cheiro Que vocês nem imaginam Perfume Amadeirado Perfume muito doce Eu começo a espirrar Que nem uma louca E me incomoda bastante Mas isso aqui Não foi o caso Ele realmente tinha um cheiro Meio ácido Um cheiro um pouco azedo Não sei explicar Só sei que o cheiro Me incomodou Ele é consistente Pacas Vou fazer assim Ó O bichinho Não cai Ele é muito consistente Apesar de ter 250 Glamas É Ele Vai render No máximo As seis aplicações Né? Porque Gente Não é porque eu usei Isso tudo não Tá? É realmente a quantidade Que ele veio Ele não veio até a boca Ele veio realmente Faltando os dois dedos Tá faltando os dois dedos Viu? Gota dourada Eu tenho até uma balança aqui Que é a balança de bárbara Mas eu vou pegar Não vai ficar lá Né? E ele é super consistente Então Eu deixei o cabelo Tirei o excesso de água Na toalha Pra ele ser consistente Eu consegui passar No fio E vim Alinhando com o pente fino Respeitando Um centímetro De raiz Ai Lili Mas se eu não passar Na raiz Não vai alisar Gente Quando você passa O pente fino O próprio pente Leva O produto Pra raiz Então Quando a gente fala Evita Passar na raiz Passa um centímetro Distante da raiz A gente quer dizer Amor Se você não quiser Ter ardência Coceira Alergia Ou sua cabeça Descamar Faça o que eu tô falando Por favor Tá? Você pode usar Esse Botox Uma vez No mês Porque Ele alisa Bastante Eu sempre intercalo Botox Com progressivo Deixa pra você Vai dar A cada seis meses Ou a cada três meses Quando eu tenho Alguma progressiva Eu não vou pra testar E vou alinhando O meu cabelo Com Botox Além desse vermelho Que é o extra forte Tem o amarelo Que eu acho que ele é o mais fraquinho E tem o verde Que é orgânico Tá? Então temos o extra forte O amarelo e o verde Que tá aparecendo aqui pra vocês E o cabelo tá assim Eu fiz esse Botox No sábado Lavei o meu cabelo Na... Não Peraí Vamos lá Eu fiz esse Botox Na quarta-feira Lavei o meu cabelo No sábado E era pra eu gravar Esse vídeo Na segunda Mas eu tô gravando No quarta de manhã No mesmo dia que vai sair Porque eu sou dessas E o cabelo tá assim Ó gente Eu quis lavar ele Pra ter certeza Se realmente alisou Ou se foi impressão minha Mas não O bichinho realmente alisou Eu só fiz lavar o meu cabelo Fiz uma matização Que é o próximo vídeo Pra vocês Tá? E sequei meu cabelo Com a escova rotativa E coloquei na touca E o cabelo tá assim Uau! Lizinho! Fofinho! As minhas ondulações Deixa eu virar Pra vocês verem E a gente sabe Que a escova rotativa Ela não Chega muito Na raiz, né? Então vocês percebem Que ó Eu tenho bem poucas Ondulações E olha que eu já soei Porque eu fui no mercado Então eu gostei muito Da Da qualidade Desse produto E pelo preço Que foi Que eu paguei R$22 E eu comprei Na farmácia Vocês encontram Lá em farmácia Em lojas De produtos Pra cabelo Né? Quando eu vi Botox Da gota dourada Eu fiquei pensando Assim Deve ser Alguma hidratação Eu não tinha Ainda visto o preço Então já Tem mais ou menos Uns três meses Que eu venho Vendo esse botox Na farmácia E na loja Deu como produtos Mas aí eu fiquei Adiando Como eu vi Um vermelho Um amarelo E um verde Eu fiquei Em dúvida Se realmente Se tratava De um botox De um realinhamento Capilar Ou se era Simplesmente Uma hidratação Com nome Botox Então Agora Eu resolvi Comprar E fiquei Novamente Em dúvida Qual trazer Se ia ser O orgânico Se ia ser O amarelo Se ia ser O extraforte Como meu cabelo É um pouco Mais resistente Eu trouxe O extraforte Tá? E eu Amei O resultado É maravilhoso Se você Quer experimentar E tá com medo Compre o amarelo Que é mais fraquinho Ali eu só uso O produto orgânico Tem o verde Que é orgânico Tá? E como eu falei Qualquer loja Você usa Tá? Químicas É Tinturas Ele não desbotou O meu cabelo Ponto pra ele E tá ventando Ele não desbotou O meu cabelo Tá? Então você pode dar E se desbotar Você matiza o cabelo Tranquilo Posso matizar o cabelo No mesmo dia Quando eu der botox? Pode sim Não tem problema nenhum Quando você for lá Enxaguar ele Você vai Já matiza Eu fiz assim No de minha mãe Mas no de minha mãe Eu apliquei o botox Da Borabella Tá? Eu matizei o cabelo De minha mãe No mesmo dia Vamos lá Já falei do cheiro Composição Ele fala aqui Que ele contém Manteiga de carité Silicones hidratantes Ácidos reestruturantes Arginina Cisteína E óleo de coco Eu vou tentar descobrir Que ácidos reestruturantes São esses daqui E coloco Aparecendo aqui Para vocês Em qualquer parte Do vídeo E também Na descrição Tá? Vai estar lá Quais são esses ácidos Ele fala aqui Que ele potencializa O relinhamento Dos fios E reestrutura A fibra capilar Ele é extra forte Ele é para cabelos Crespos Volumosos Altamente resistente Tá? O modo de uso Você vai lavar o cabelo Com seu shampoo Vai tirar Use um shampoo transparente Não tem necessidade De usar um shampoo Anti-resíduo Use um shampoo transparente Tira todo o excesso Da água Na toalha Divida seu cabelo Em quatro partes Aplica Mecha por mecha Alinhando com os fios E deixa agir Por 30 minutos 30 minutos Não é Uma hora Tá? E Finaliza aí Com escova e prancha Como eu já falei Se vocês acharem O cabelo tá pesado Lava novamente Tá? Essa aqui Foi a diquinha Pra vocês Botox Da gota dourada Que eu simplesmente Amei Tá? E Digo pra vocês aí Que querem manter o cabelo Mais alinhado Mas não querem Tá dando progressiva Todo mês No cabelo E com essa quarentena Ele é Um bom Aliado aí Pra quem gosta De um cabelo Alisado Né? Um cabelo Bem alinhado Bem hidratado Fica aí a dica Pra vocês Botox Da gota dourada É isso aí Meus amores Se vocês gostaram Do vídeo Compartilhem Deixem o seu like Deixem aqui Seu comentário Porque com certeza Eu vou responder Tá? E aí? Que acharam Do novo cenário Né? Que tão achando A nova iluminação A imagem do celular Me contem aqui Que eu quero saber E se vocês quiserem saber Um pouco mais Desse celular Que eu comprei Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês Dizendo O que eu tô achando Desse meu novo brinquedinho Tá? O meu presente Então é isso aí Meus amores Até o próximo vídeo Fica com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 Tchau